Saúde Feminina por Alexandre Faisal Chegou o momento de você saber mais sobre as pesquisas na área da saúde com o doutor Alexandre Faisal. Ele é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Doutor Faisal, o debate sobre a legalização da maconha é atualíssimo. Há alguma publicação recente que pode esquentar esse debate? Com certeza, Miri. Esse é um tema, como você já mencionou, bastante atual. Está inserido nesse amplo debate sobre a legalização das drogas no Brasil. Acho que é uma coisa que ainda leva um tempo. E, em particular, dessas drogas, o destaque recai sobre a maconha. Vale mencionar que a droga, a cannabis, é a droga mais utilizada por adolescentes no mundo inteiro. E nós temos também dados nacionais que indicam que pelo menos 4% dos nossos teens, dos nossos adolescentes, usaram a droga pelo menos uma vez na vida, sendo que 3% desse grupo fizeram no ano anterior, nos dois meses anteriores à pesquisa. E aqui também um empate com os adultos. Então é uma droga de uso bastante comum. Uma questão que preocupa em relação à maconha é que alguns estudos já haviam mostrado que o alto consumo em adolescentes podia estar associado com o risco de desenvolvimento de psicose. Mas essa associação do consumo sobre o humor e risco de suicídio não era tão clara. Não era tão clara porque agora parece que é. Acabou de sair uma publicação no periódico muito importante que é o JAMA, pesquisadores canadenses do Reino Unido, que trazem aí novidades que eu considero preocupantes. Esses autores fizeram uma meta-análise, que é uma coleção, uma análise que coleciona artigos afins, no caso quase 270 artigos, e desse total 11 estudos tinham dados quantitativos que compreendiam mais de 23 mil indivíduos que foram usados para a confecção da meta-análise. Eles selecionaram artigos longitudinais e prospectivos e eles avaliaram pelo menos, esses estudos tinham que avaliar pelo menos num dado momento da adolescência, um ponto de avaliação, o uso de cannabis, e num momento posterior, na idade adulta, adulto jovem, o desenvolvimento de depressão. Para o nosso ouvinte ter noção do resultado mais importante, mostra que o consumo de maconha na adolescência se associa significativamente com um acréscimo de 30% no risco de desenvolver depressão na idade adulto jovem. Mais complicado ainda é que se associou também com um aumento de 50% no risco e tentativa de suicídio. Ou seja, dois resultados bastante negativos em relação ao consumo da maconha na adolescência. Doutor Faisal, a gente poderia explicar essa associação entre o consumo da droga e a depressão e o suicídio? A hipótese que se faz é que há um link entre o consumo da droga e transtornos depressivos e tentativa e risco de suicídio que tem a ver com as alterações cerebrais e bioquímicas, que já são muito bem documentadas a partir de muitos estudos, nos usuários de maconha. A preocupação é que o consumo, e esse consumo for mais persistente, mais intenso, ele leva a alterações cerebrais e bioquímicas que causariam posteriormente transtornos de humor no adulto. Parece que esse risco, curiosamente, é ainda maior na mulher, na jovem adolescente, que no menino, que no homem. O dado mais importante do estudo é que ele mostra que o risco individual, embora não seja tão grande, não aumentou tanto o risco em relação ao consumo, ele é preocupante considerando que a maconha tem uma prevalência de uso bastante considerável, bastante elevada. Então nós estamos falando de uma grande população que acaba consumindo e, portanto, estaria sujeita a depressão e risco de suicídio na idade adulta. Então eu acho que é mais um elemento para aprimorar e esquentar o debate sobre a questão da legalização da droga, mas o importante é considerar que é um problema de saúde pública e não um problema de polícia. E, portanto, deve ser abordado por políticas de saúde pública e não por polícia. Está aí, doutor Alexandre Faisal. Ele é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.